Você sabia que o primeiro conjunto de unhas postiças foi criado por um dentista? Isso mesmo, o Maxwell Leip criou em 1932, a partir de resina acrílica, as primeiras unhas postiças para os seus pacientes que roiam as unhas. Porque daí acho que ficava difícil de roer, né? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal para mais curiosidades como essa, toda segunda-feira.